ou ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, imponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Preparou! Pedro. Pedro. Raul, lançou para frente. Opa! Tirou dali do jeito que deu. A defesa tira o perigo dali. Henrique. Pedro Henrique. Aplausos. 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 Aplausos.